Bom, enfim, na minha visão, um grande ídolo, um dos maiores atletas do Brasil, que no vôlei, quer dizer, nós cariocas tínhamos paixão por vôlei, todo mundo jogava vôlei quando era garoto, né? Então ele vira ídolo pra todos nós, ele conquistou os principais títulos pela nossa seleção, a seleção brasileira, e com ele na equipe, a seleção brasileira só ficou fora de um pódio. Não ficou, né? Hoje, a presidente da Comissão dos Atletas tá com esse cara aí, campeão olímpico, tudo de bom. Boa noite, Giba. Boa noite. O que você tá, queridão? Obrigado por ter vindo. Não vai levantar, né? Se não, vai ficar feio. Levanta, levanta. Dá uma olhada, tio Rony e Giba. Tá rendo? Eu fico do teu lado, vai ficar pior ainda. Acho que dá pra ficar um pouquinho... Acho que passa o chapéu dele. Passa, passa. Vem cá, Rodomir, vem cá. Aqui, ó. Passa ou não passa o chapéu? Tudo bem? Passou, Giba. Passou. Tinha o chapéu. Legal, legal, legal. Giba, me contaram uma coisa. Eu não sei se é mito, se é verdade, que eu te vejo um grande atleta, né? Um ídolo nacional, uma coisa assim, saudável. É mito ou é verdade? Você teve leucemia quando era garoto? Tive. Foi com quatro meses. Você tá brincando? Por isso que eu faço de tudo, ajudo muito. Vou em vários hospitais pelo mundo inteiro, procuro estar junto com as crianças. Tem várias histórias também, né? Com muitas crianças que quando eu ia ajudar, eu ia... Eu lembro muito bem, um menino até chará meu, Gilberto. E eu dei uma bola pra ele e ele falou, como é que você chama? Aí eu falei, Giba. Aí ele falou, teu nome não é Giba. Teu nome é Gilberto. Eu também me chamo Gilberto e eu também tenho o mesmo problema que você teve. E me espelhando em você, eu vou me curar e vou te achar quando eu me curar. E dois anos depois ele me encontrou, fez 3.500 quilômetros de viagem de ônibus com a mãe, só pra me falar. Ai, Gilberto. Mas isso vale uma carreira, isso vale uma vida. São as verdadeiras medalhas, na verdade, que a gente leva. Sem dúvida nenhuma, olha, essa... Me emocionou essa história, viu? Meu Deus do céu. Fazer diferença pros outros é bem... É gratificante, na verdade. Bom... Sem nada, como ele falou, o Papai Noel, né? Claro. Já tive tudo o que eu precisava, agora é hora de ajudar um pouco. É interessante isso porque... Não é só por... Você é um talento, um grande atleta e tudo, mas é por isso que você foi eleito o melhor jogador do mundo. Obrigado. Né? Esse título que te veio num campeonato mundial, eu me lembro... Foi contra a Polônia, foi 3-7 a 0. Nossa! Coração na boca de todo mundo, né? E a Polônia não tinha perdido nenhum jogo até aquela final. Como é que foi receber essa honraria? O melhor do mundo! É claro, pra gente, né? Pra satisfação pessoal, realmente é muito importante. É muito... Até pela emoção do momento, né? Eles mudaram o tipo de premiação, eles colocaram 3 atletas aí. Quem vai ser? Vamos ver, não sei o que. Foi bem emocionante, realmente. Mas eu te falo uma coisa, Rony. Sem dúvida nenhuma, já tive a oportunidade de ganhar também na seleção juvenil, daí. O melhor jogador. E o time perder, ficar em vice. Não tem comparação. Então, estar lá em cima do pódio, junto com o meu time, e vendo o hino tocar aquilo ali... Não, não deve ser... Vou dizer, a coisa mais emocionante do mundo, né? Eu vou dizer, eu sei que algumas lesões atrapalharam muito a sua performance, o seu rendimento na esquadra brasileira. Acompanhe isso. E eu estive conversando uma vez com a Hortência, que ela também chorou, enfim. Mas, ela disse, Rony, eu sou literalmente quebrada. Tudo tem remendo aqui em mim. É verdade. E claro que você, como atleta de alta performance, quando você foi também, deve ter alguns remendos. Mas, quais são os remendos mais comuns para o jogador da sua categoria? A gente tem três partes do corpo, que é o que mais pesa, assim, né? Que é o joelho, o ombro e as costas. Mas, ao longo do tempo, com a experiência, você vai aprendendo, né, como lidar com essas lesões. Tá. Porque, na verdade, nós somos como se fosse um carro de Fórmula 1, né? Entendi. Você está a mil por cento o tempo inteiro. Então, não tem como lesionar. Eu estive com ela essa semana e ela falou, atleta sem dor não é atleta profissional. Ela falou isso pra mim. Não falou? Falou. Eu estive com ela e ela... Mas, é isso. Porque o atleta é tirado no limite do seu corpo para render ao máximo. Por isso que eu acho que hoje o esporte, ele mudou completamente devido à tecnologia, e à medicina. Porque, quando juntou, né, juntaram essas duas partes, a gente consegue fazer o quê? Fazer um exemplo de anos, né? De idade que se para de jogar. A geração de ouro de 92, Carlão, Paulão, enfim, essa geração parou com 31 anos. Eu fui parar com 37. Então, assim, você faz dar uma longevidade maior para os atletas. Não, a medicina esportiva é, de fato, hoje uma realidade. E a parte de suplementação também, né? Porque antes não existia esses whey protein... Nada. Vai suplementar, não. O que você precisa? Proteína? Come carne. Feijão, arroz e feijão. Come dois pratos de arroz e feijão. Hoje não. Hoje tem todo um estudo molecular de como o atleta vai se sentir melhor. Isso realmente veio muito a calhar para os meninos que estão começando. Falar em meninos que estão começando, como é que você vê o vôlei brasileiro hoje? O vôlei hoje, ele continua ainda, Rui, numa crescente, não digo, mas ele continua ainda como um dos três melhores times do mundo. Ele está hoje no ranking como o primeiro ainda, né? Mas a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer depois dessa geração. Porque quando eles tiraram a obrigatoriedade da escola, desculpa, da educação física, acabou o interesse das crianças de irem procurar o esporte. E com a tecnologia também, tablet, telefone, essas crianças acabam ficando muito bem de casa. Então a gente tem que procurar buscá-los sempre, né? Claro, claro, claro. E esse incentivo, ele mudou bastante. Então, essa geração eu ainda não me preocupo, mas as próximas é de se preocupar. Se vê, olha, você sabe o que acontece? É o seguinte, o vôlei conseguiu no Brasil o que o futebol não conseguiu. Essa renovação, essa coisa, isso é mais do que verdadeiro. E eu fico pensando o seguinte, você jogou 23 anos, né? 23 anos, 20 anos só na seleção brasileira. Uau! Depois resolveu se aposentar, sem necessidade, mas resolveu se aposentar. E eu queria saber o seguinte, você joga por prazer ainda hoje? Jogar assim, ah, vamos fazer um campeonato de máster. Não, 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 não. Não faço, porque eu tenho um programa contra a obesidade infantil com crianças. Então a atividade, ela acaba sendo normal. Ela acaba acontecendo essa atividade, porque você vai lá, você ajuda a criança, coordenação motora, pega uma bola, primeiro começa com a bexiga pra ficar mais fácil. Então eu continuo na ativa. Jogando, não. Nem brincando? Nem brincando. Tá. Bom, nesse ano, você entrou pro Hall da Fama no Gólico. Acompanha a tua vida. Você é insuportável. Agora, você não conseguiu chegar na cerimônia, pô, não acreditei. O que que houve? A gente chegou no aeroporto e como eu tenho, a minha avó, né, ela veio da Itália, a gente acabou, eu tenho cidadania italiana. Então, a minha esposa, ela tem visto nos Estados Unidos e eu falei, não, mas a gente não precisa. Só que eu esqueci do tal do ESTA, que é um documento que você faz ou em casa ou no aeroporto. Sim. Você entra no computador e faz. Eu falei, não, tranquilo, eu vou ali e faço. Tinha, eu cheguei duas horas antes do voo. O computador travou e eu não consegui fazer o documento. Então, tá passagem comprada, tudo feito, carro me esperando no aeroporto lá em Boston e ela falou assim, você não consegue embarcar sem essa documentação. E é assim, pra todo mundo que é europeu, que tem isso daí, que tá querendo ir pros Estados Unidos, procure saber antes, porque realmente sem esse documento, e é ridículo. Você só preenche os documentos, eu falei, mas todo mundo me falou que não precisava. Não, você não precisa de visto, mas esse documento você precisa. E eu acabei perdendo a cerimônia. É inacreditável. Uma coisa, Giba, que eu acho que nós somos parecidos neste mistério. O atleta e o cantor popular, não precisa nem ser popular, pode ser até erudito também, viajam o tempo inteiro. Eu me lembro de uma coisa muito parecida com a minha. Meu filho nasceu, tava nascendo e eu não tava aqui, e eu fui conhecer de uma forma diferente. Como você conheceu, você tava na Grécia, me lembro disso. E você não tava na hora do parto, você teve que conhecer filho pela televisão. Foi. Foi isso mesmo. Na verdade, a Nicole, ela era pra nascer dia 29 de agosto, no dia da final olímpica. Só que no meio da competição, a gente jogou contra a Itália, fez um 33 a 31 na fase de classificação. Uau! E aí a mãe não aguentou, ela nasceu um dia depois. Ficou emocionada e acabou nascendo. O meu caçula foi assim também. Não, vai nascer no dia tal. Não esperou, porque a mãe também ficou ansiosa e tudo, né? Enfim, bom apetite pra você. Obrigado. Bom, e aí uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Você tá em parceria com outro campeão, que é o Cacá. Cacá Bueno. Aham. Se dedicando a uma marca de roupas. Sim. E acessórios esportivos. Tá, quando é que foi que você se descobriu um empresário em potencial? O Cacá, ele me chamou há um ano e meio atrás, pra conhecer os outros sócios, né? E... E entender como que era o projeto. Quando eu comecei a ver realmente que o projeto era com pessoas, pessoas, né? Realmente, sabe, um monte, são 120 investidores, que são pessoas normais, como a gente, né? Então tem várias pessoas nos Estados Unidos também. Ah, também lá? Também, também. É um programa, é um projeto que a gente tem em alguns lugares do mundo, né? A gente tem esses parceiros, esses investidores. E eu falei, gente, são pessoas normais que querem e que apostam, que querem conhecer o Brasil, que querem entender como funciona melhor. Aí eu parei e perguntei pro Cacá, eu falei, Cacá, ele falou, Giba, conhece o projeto? Vamos lá ver. Tô a roupa, usa a roupa. E eu realmente falei, gente, isso daqui não tem como você não gostar e você não entender e não estar presente e estar ao lado dessas pessoas. Realmente me encantei pelo projeto. E hoje a gente tá aí divulgando por São Paulo, na verdade. Comecei já o final de semana passado. E a partir de amanhã eu vou estar nas ruas em São Paulo, em vários lugares aí, Ibirapuera, Praça, Distração da Luz. Trazendo alegria pra todo mundo. Porque o Papai Noel, ele falou tudo ali. Tem pessoas que comem um pão com mortadela porque não tem o que comer no Natal e são felizes. Então o que eu quero transmitir junto com esses meus sócios, né, na verdade, meus parceiros, dentro dessa marca que é a Zebra, é realmente isso. É a alegria que o povo brasileiro precisa. Que um sorriso e um abraço, às vezes, é muito mais do que qualquer presente. Sem dúvida alguma. Bom, Giba, você também andou enveredando aí pela política no ano passado. Se filiou ao PSD. Quais as causas que você defende, como se eu não soubesse? Na verdade, Rony, eu procuro não me meter muito em política. Realmente me filiei pra dar um apoio, né, ao Rati, que se candidatou com 76% da intenção de votos no primeiro turno. Mas, simplesmente isso, não por... E falei pra ele, o que ele precisar que eu ajude ele na parte de projetos sociais que eu já tenho, eu simplesmente vou te dar, né, porque a gente tem toda a patente de todos esses projetos. Mas é um menino novo, né, que tá começando agora, que tá começando agora como governadora, que tá então na política, mas que, assim, acredito que tem um coração bom e que vai fazer muito bem pelo Paraná. Então, a única causa foi essa. Até porque, logo depois que eu fiz isso, eu me mudei pra Polônia. Tô morando na Polônia agora. Você tá brincando comigo? Tô morando lá, tocando esse projeto de crianças, de contra-obesidade infantil, fazendo a divulgação desse projeto. Ah, de Varsóvia mesmo? Não, eu tô em UD. Na verdade, a gente chama, brasileiro, no Brasil chama LODZ, né, porque é L-O-D-Z. Só que daí tem um L cortado, um Z com perninha, aí vira UD. Mas é uma hora de Varsóvia, bem tranquila a cidade, uma cidade linda, onde tem um filme, eu sei que você gosta dessa cultura, que chama The Promised Land, A Terra Prometida. Legal. Porque foi a cidade onde os russos entraram e devastaram 95% da população. Então, o governo deu um incentivo pra todo mundo que fosse lá, prometendo como se fosse a terra prometida, né. Então, é uma cidade bacana, tá sendo um novo projeto de vida aí. E essa parte que você falou também da Comissão Mundial dos Atletas, eu sou presidente na Suíça, na Federação Internacional de Vôlei, que comanda o mundo inteiro. O cara é insuportável. O que eu vou dizer? Você é insuportável. Hein, Vandermeer? Pois é, mas merece, né? Parabéns, bonitão. Obrigado. Você vê que eu não tô... Estou sentando o pau aqui. Só o Giba fala e eu como. Saúde, Giba. Sucesso pra você, meu irmão. Pra todos nós. Quero agradecer muito sua presença aqui. E eu vou dizer, essas histórias que você contou pra mim, que me emocionaram, me deixaram arrepiado, valem de fato. Não a sua carreira, mas a sua própria existência. Obrigado. Você é um ser humano de primeira grandeza. Obrigado, Rui. Eu agradeço muito. Agradeço a oportunidade também. Agradeço ao Cacá Bueno por ter me dado essa chance de conhecer todas essas pessoas maravilhosas que estão nesse projeto. E também convidar todo mundo de São Paulo, que quem sabe vai dar uma olhada pra trás, como aconteceu hoje, quando eu tava subindo. Eu pedi licença pra menina, ela assustou, falou, nossa, tô assustando tanto assim. Ela falou, não, vai sempre que a gente encontra com o Giba. Ai, que bonitinho. O pessoal de São Paulo vai poder me acompanhar nas ruas aí, até pertinho do Natal. Vou tá trazendo um pouquinho dessa alegria do que foi o Giba nas quadras, Giba nas ruas. Obrigado, Giba. Sucesso, querido. Obrigado. Um bom, lindo Natal pra você. Pra todos nós. Como é que se fala? Você tá falando já polonês? Um pouquinho. Como é que é? Feliz Ano Novo, não sei. Aí não. Aí já é muito. Então vai em português mesmo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo a todos. Obrigado, querido.